Você sabia que uma lagarta possui 228 músculos separados e distintos na cabeça? Você sabia que existe uma árvore na América do Norte chamada Olmo, que possui cerca de 6 milhões de folhas? Você sabia que ao bombear sangue para circular por todo o seu corpo, o coração gera uma pressão que dá para esferrar sangue a uma distância de até 10 metros? Pois é, se você não sabia, prepare-se para se maravilhar com um Deus que nunca muda Todas as informações que eu citei no início desse vídeo, eu retirei desse livro aqui, Louco Amor, Maravilhado com um Deus que Nunca Muda Esse é um livro que eu tenho faz um bom tempinho e já li algumas vezes O ano passado eu li ele novamente e postei algumas coisas lá no Instagram Foi aí que vocês pediram que eu trouxesse a resenha aqui para o canal e por isso cá estou eu Essa obra foi escrita por Francis Chan, que é um pastor e escritor de São Francisco O foco central dessa obra é levar o leitor a abandonar um relacionamento morno com Deus E por isso ele vai nos mostrar não só o quanto Deus é grande, mas o quanto nós somos pequenos Eu queria muito poder fazer uma resenha falando um pouquinho sobre cada capítulo desse livro Mas o livro tem 10 capítulos e aí ia ficar um vídeo muito grande, então eu vou falar um pouquinho sobre os 5 primeiros capítulos Mas se vocês tiverem curiosidade eu posso fazer uma parte 2, um vídeo 2 e aí falo sobre os capítulos restantes Então vamos para o primeiro capítulo que foi da onde eu tirei essas informações que eu citei no início desse vídeo O primeiro capítulo se chama Pare de Orar De forma alguma esse capítulo quer te incentivar a parar de orar Mas ele quer te incentivar a refletir sobre a natureza divina de Deus antes de se dirigir a ele O autor quer que você pense sobre o quanto Deus é criativo e diversificado Ele não precisava criar vários tipos de banana, mas criou Ele não precisava criar vários tipos de sons de risadas, de gargalhadas, mas criou Ele não precisava criar plantas que desafiam a lei da gravidade Fazendo com que a água vai de baixo para cima até chegar nas suas folhas, mas criou E inclusive foi Deus também que criou a lei da gravidade O autor quer te mostrar que toda essa diversidade e sofisticação no universo tem apenas um objetivo A glória de Deus, como diz em Salmos 19 E por isso toda essa obra de arte que nós podemos perceber na natureza Diz muito a respeito de quem Deus é e como ele é O capítulo 2 se chama Talvez você não chegue ao fim deste capítulo E a intenção dele é nos falar sobre a brevidade da vida O autor vai nos fazer perceber o quanto nos distraímos com os afazeres do dia a dia A ponto de não lembrarmos que mais um dia nos foi dado Geralmente só reparamos que precisamos do nosso fígado, rins ou pulmões Trabalhando para que possamos viver quando temos um problema de saúde Enquanto tudo funciona perfeitamente, achamos que é só mais um dia normal Mas o autor faz questão de enfatizar que não existem dias normais Que a vida é um sopro, que tudo passa muito rápido E que a única preocupação que teremos no dia que estivermos diante do Deus Santo Será como vivemos esses dias normais O terceiro capítulo se chama Louco Amor E o autor vai falar sobre o ilimitado e absoluto amor de Deus por nós E como temos dificuldade de entender esse amor O autor vai contar sobre uma pergunta que fizeram para ele uma vez Eu vou ler para vocês Por que um Deus amoroso me obriga a amá-lo? Por que Deus me ameaça com o inferno e castigo se eu não iniciar um relacionamento com ele? E o autor respondeu Se Deus é mesmo o maior bem da terra Será que nos amaria de fato se não nos conduzisse ao que há de melhor para nós? Essa atração, sedução, esse chamado ou até ameaça Não seria demonstração do amor de Deus por nós? Se o maior bem da terra é Deus O objetivo de Deus para nossa vida só pode ser ele mesmo O quarto capítulo se chama Cristão Morno E como o próprio nome já diz, ele vai cutucar as feridas dos cristãos que estão estagnados numa fé rasa Eu vou ler uma citação para vocês que está logo no início do livro E que resume bem o que se trata o capítulo todo A citação não é do autor do livro, mas é uma citação de Frederick Hinton Não sei se é assim que pronuncia Ele diz Não é a dúvida cientista, o ateísmo, o panteísmo ou o agnosticismo Que em nossos dias e na terra tem mais chance de extinguir a luz do evangelho É a nossa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante De gente que vai à igreja, mas que tem o coração vazio Forte, né? Tem uma outra citação aqui também que eu gosto muito, que é do C.S. Lewis Que também é citada nesse capítulo e eu vou falar aqui para vocês Se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente Foram justamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir A partir do momento em que os cristãos pararam de pensar com frequência no outro mundo Eles se tornaram ineficazes neste Bom, eu acredito que essas duas citações resumem bem o que é o quarto capítulo Então eu já vou para o quinto e último capítulo que eu vou resenhar para vocês nesse vídeo Que se chama Servindo Restos a um Deus Santo E o foco aqui é falar sobre a falta de fé e obediência O autor vai deixar claro que a intenção não é levar cristãos a duvidarem da sua salvação Porque sabemos que em meio às nossas tentativas imperfeitas de amar Jesus A graça nos cobre Mas o que devemos entender é que mesmo que não sejamos perfeitos, porque ninguém é Devemos sempre ter uma postura de obediência e submissão Caminhando sempre na direção de Cristo e não permanecendo estagnados nas nossas falhas Como diz o autor, no céu há um ser que decide se eu vou continuar respirando ou não Esse único Deus merece a excelência, o melhor que eu tenha para oferecer Esse foi o resumo que eu preparei para vocês, como eu disse, dos cinco primeiros capítulos Se vocês gostaram bastante desse vídeo e quiserem que eu traga dos outros capítulos também Deixem aqui nos comentários que eu posso preparar para as próximas semanas E se vocês gostaram do livro e querem adquirir o livro, eu estou deixando no primeiro comentário o link da Amazon Comprando pelo meu link vocês sempre contribuem com o meu canal Então eu sempre peço que contem através dele, tá? Já sabe tudo aquilo, curte, comenta, compartilha também, que ajuda no engajamento do canal E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo E a gente se vê no próximo vídeo, tá? O que é isso? E a gente se vê no próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto